Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e estamos em um vídeo fazendo um desenho, um desenho diferente, uma coisa fora, um speed art, alguma coisa assim O objetivo aqui hoje é trazer uma arte completa, concluída, um negócio que demorou aí umas 7 horas e meia de gravação em 2 dias pra fazer Eu estou fazendo a Blossom de Battlerite Guilherme, eu não conheço esse jogo Mas meu amigo, você não sabe o que está perdendo Eu conheci o jogo também agora há pouco, foi por causa do Desafio Two Minds Quem sabe, quem é antigo já lembra aí do Two Minds, participei aqui em um monte de coisa com eles E eles tem um grupo de desafios lá no Facebook e até o dia 9 do 3 eles estão aceitando imagens lá, desenhos para participar do Desafio Two Minds Com a Stanlock Studios, né? A empresa que participa aí criando esse jogo chamado BattleRite Eles estão lá participando junto e a ideia tem lá uns prêmios rolando, mas eu queria mesmo era participar, era conhecer o pessoal, era mostrar o meu trabalho Isso já é muito legal e galera, o jogo é incrível Então se você quiser jogar comigo também, eu estou jogando por lá, pesquisa lá Gui Gefretas na coisa dos amigos, eu acho que é assim que funciona Se você me encontrar lá, a gente pode jogar junto em algum momento, normalmente de madrugada vai ser quando eu tiver, depois que eu tiver feito tudo que eu tiver precisado fazer Meia noite, uma da manhã eu vou estar por lá, quem sabe a gente não joga É um jogo free to play também, né? E eu achei a curva de aprendizado dele muito, muito mais suave, né? Muito mais rápida do que, por exemplo, com algum jogo mais complexo Como o LoL, né? Eu achei League of Legends um negócio complicadíssimo pra você começar a não ser um lixo Esse daí, ele é um jogo assim, eu achei ele mais simples na medida de que ele não é um jogo de destruir torres Ele não é um jogo que tem um milhão de habilidades diferentes ou pontos ou coisas Você tem um objetivo muito simples que é derrotar todos os inimigos do oponente, né? É um jogo basicamente de luta, mas que tem uma mecânica muito parecida com esses MOBAs Eu achei sensacional a ideia, eu adorei, o foco é simples, vai lá e destrói todo mundo Ou se você estiver jogando com um personagem de suporte, você pode ao mesmo tempo tentar ajudar o seu colega lá E dar uma porrada nos outros caras também ali de leve, né? Colocando outros efeitos neles, né? Eu adorei jogar com a Blossom, né? De Battle Royce, ela é uma personagem de suporte Eu adorei jogar com ela, eu joguei bastante com ela, eu joguei com a Jade também Eu ganhei o Asuka agora também, que é aquele bichinho de fogo dos infernos E ele é muito legal também, eu tô tentando aprender a utilizá-lo, né? Cada personagem tem as suas habilidades, tem o seu jeito de jogar Então é uma coisa assim que pra cada personagem que você se dedicar Você vai ter, lógico, um desempenho diferente Eu acho que eu tô assim, marromeno decente com a Blossom Já consigo dar um jeito ali, ganhei um monte de partidas super divertidas Teve umas que foi difícil, foi nossa! E é muito legal, dá um nervo assim, é muito bom Eu sinto saudade dessas sensações com jogos Então, pra quem quiser jogar um pouquinho aí, eu recomendo pra todo mundo aí Tentar baixar o jogo, ver como é que funciona, eu acho muito legal Mesmo assim, você que nunca jogou jogo desse tipo Eu acho que ele é o tipo de game que qualquer um consegue aprender rápido O tutorial do início também é excelente Então, gente, fica aí a recommendation Mas hoje eu quero conversar algo com vocês, galera Eu quero conversar sobre um tema aqui Que me apareceu justamente enquanto eu fazia os rascunhos pra fazer essa personagem Vocês viram aí que eu demorei um tequinho aí pra começar a fazer a versão final Porque realmente eu tava ali naquele dilema de fazer uma pose pra uma moça Porque é algo que eu não desenho muito, mulheres Hoje eu sinto que eu tenho uma certa responsabilidade em desenhar moças, né? Muito mais do que em desenhar uns ogro Que é o que eu faço às vezes E uma dessas coisas é a representação do feminino na arte Eu acho que isso é muito interessante Essa ideia de como que você representa feminilidade em arte, né? O que isso significa também Eu acho que eu tô num momento muito de pensar sobre essas coisas Eu acho muito legal E logo quando eu tava fazendo esse desenho Eu vi que eu adoraria tentar mostrar o shape, né? A silhueta do personagem, da personagem Mostrando principalmente aquele espaço negativo entre uma perna e outra Aquele vão ali onde acontece, né? Um espaço onde passa o vento E eu queria fazer um ventinho na tanga dela Ela já é uma personagem, né? Que usa pouca roupa, né? Ela já não tem muita armadura ou coisa do tipo Ela é meio que um personagem naturalista, né? Eu acho que ela... Se não fosse pelo... Pela ideia de lutar com um monte de gente Eu nem imagino se ela estaria tão vestida assim Mas eu quis colocar um ventinho na tanga E isso meio que dava ali, né? Um flash na carcita dela E eu fiquei pensando mesmo Até que ponto isso era uma opção legal Até que ponto isso era um pouco demais Mesmo sendo algo que você consegue ver no gameplay, né? Se você for jogar com ela E você for escolher o personagem Você só girar o boneco ali em 3D Isso que é muito legal da seleção de personagens Você consegue girar ele e ver eles de todos os ângulos O que ajudou demais na hora de desenhar Você consegue ali ver a carcita dela Então eu fiquei Como eu, né? Eu, alguém que tá usando arte pra comunicar Que tipo de mensagem eu passo Com essa decisão artística de fazer esse evento Que tipo de impressão eu acabo gerando Em quem tá vendo essa imagem E o que quem vai ver isso Vai pensar sobre o artista que optou por fazer essa decisão Muitas vezes essas decisões são mesmo Aquele esquema de fan service É algo feito para agradar os fãs Porque eles falaram Olha só, gente, que sexy Não tem nenhuma relevância com a narrativa Ou às vezes mesmo com a característica real da personagem Tem muito fan service que é feito Meio que só para agradar mesmo, né? Normalmente um único tipo de fãs Que estão agradados com isso Uns mulecotes aí Quanto mais jovem o mulecote Mais impressionado ele fica Com o 2D Então, e eu queria muito Ainda tentar trazer uma noção De que a personagem tem uma certa sensualidade Mas eu não queria hipersexualizá-la Não queria transformá-la só num objeto de atração visual Eu queria mesmo que ela tivesse uma noção de confiança e conforto Eu não sei Eu queria ser respeitoso com a personagem Acho que a essência é essa Eu queria ser respeitoso com a personagem E todo o público feminino que é fã dela também Eu queria fazê-la sexy Mas eu queria que essa sensualidade fosse força para ela E não um demérito que eu como artista homem Estou aplicando em cima dessa personagem Eu queria que essa fosse a mensagem, né? Não só um fan service para os outros mulecotes Mas uma forma de representar uma personagem De toda a forma mais exuberante que eu pudesse fazê-la E eu acho que, pessoal, muitas vezes Eu acho que só essa vontade Só essa intenção inicial de valorizar a personagem Eu acho que isso já pode ser um início Que leve a gente como artista rapazote Que fica desenhando moça Que leve a gente a novas direções, né? Que leve a decisões que sejam importantes e diferentes Eu fiz um post justamente com essa pergunta Lá no grupo de desafios do True Minds Perguntando isso Gente, isso aqui é demais? Isso aqui tá adequado? Isso aqui vocês acham que fere a personagem? Ou você acha que isso valoriza a personagem? É isso que eu tava querendo saber, né? Até que ponto essa decisão de fazê-la Com a carcita aparecendo com esse vento Até que ponto isso realmente funciona? É isso que eu queria saber Até que ponto isso aqui ajuda ou não? E eu vi a opinião de muita gente lá Muita gente achou que realmente, ó Combina com a personagem Faz sentido com o contexto Você ainda deu, né? Uma explicação meio Por que que esse vento existe Com essa magia que tá aparecendo aí na tela E faz sentido com ela Não tem problema A maioria das pessoas achou que não tinha problema E que ajudou bastante, né? Ficou interessante Ficou legal O desenho ficou com mais movimento Porque aquele pano reto caindo É um negócio muito rígido E eu queria mesmo Movimento É mais por causa disso que eu queria Do que necessariamente Fazer um fanservice, né? Mas é meio que acontece também Eu ouvi também a opinião De que o artista deveria ser livre Pra fazer o que ele quiser E eu concordo Mas eu acho que o preço da nossa liberdade É a responsabilidade Por tudo aquilo que a gente escolheu fazer E eu já não tô mais desenhando só pra mim, né? O impacto que a minha representação de uma personagem Tem em todo mundo que vai vê-la É importante pra mim, né? Eu quero que esse impacto Seja um impacto mais positivo Do que negativo Então existem situações em que Às vezes A nossa simples expressão Da nossa vontade Pode ser algo que não tenha tanto interesse Se eu for desenhar só pra me agradar Pensando só no que me interessa Só no que me atinge Então não tem motivo De eu mostrar essa arte Pra mais ninguém, né? Se o fim da arte sou eu Então eu faço e deixo guardado Se o fim da arte é a intenção, né? É como ela afeta os outros É aí que eu quero mostrá-la É aí que eu quero difundi-la, né? Especialmente nesse caso Que a arte foi feita por um desafio E foi feita especialmente pra Se encaixar nesse contexto do game Eu queria muito pensar mais sobre Como ela funciona com os outros Do que o que me agrada Porque o que me agradava Era justamente essa decisão Mas essa reflexão Eu acho que ela é válida, gente Nesse vídeo aqui, gente Eu também não tô querendo dizer Que se você deveria ou não fazer Mulheres sensuais nas suas artes Como que você deve fazer isso O jeito que isso deve ser feito Eu não faço ideia Eu ainda tô refletindo Sobre um monte de coisa Sobre o que eu gostaria de fazer No meu trabalho, né? Mas eu acho que a minha mensagem mesmo é Se você nunca parou Pra pensar nesse assunto Se você só reproduziu Um certo tipo de reprodução De mulheres que você viu aí Por todos os quadrinhos, mangás e jogos Que você já viu na vida Fica aqui o convite Pra você pelo menos Refletir um pouquinho Sobre como que essa produção de arte Pode ser algo que tenta Se preocupar com algo além Do próprio umbigo E essa é a nossa Blossom de Barrel Light aqui Finalizada Sete horas de pintura O negócio foi terrível Mas eu gostei bastante Foi um desenho muito legal E tem coisas que eu também não gosto Nesse desenho Uma dessas coisas É que eu defini tudo Um pouquinho demais Eu vou tentar fazer Outras coisas diferentes Também nos próximos vídeos Vocês vão ver que eu vou tentar Reinventar um pouquinho O meu próprio método de pintura Vamos ver o que acontece E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais este vídeo Aqui no canal A gente se vê no próximo Valeu e Falou E aí E aí Tchau, tchau.